Olá pessoal, sou o Lindenberg Oliveira, sou musicoterapeuta pelo Conservatório Brasileiro de Música. Venho aqui para falar a importância da musicoterapia na vida das pessoas. A musicoterapia auxilia na saúde do idoso, no Alzheimer, na dificuldade de aprendizado, o autismo e quadros relacionados, desenvolvimento cognitivo infantil, transtorno de ansiedade, depressivo, TDAH, déficit de atenção e imperatividade e outras necessidades. A musicoterapia tem a música como recurso terapêutico. E eu venho aqui a través desse vídeo para que vocês conheçam a musicoterapia, pesquisam a musicoterapia e participem conosco da campanha Um Minuto pela Musicoterapia. Nós estamos em processo de regulamentação e vejam o quanto é importante a musicoterapia na saúde das pessoas. Então, venha conosco, venha ser musicoterapeuta, conheça a musicoterapia e abraça essa causa. Venha conosco!